A situação doméstica de Amber e Eric era muito normal, até que Amber deu à luz uma linda filha. Desde aquele momento, o cachorro da família, Happy, abalou as coisas completamente. Happy não deixava a filha dormir sozinha, e quando se separavam, ela não parava de latir. Quando Eric percebeu o que estava acontecendo, teve o choque de sua vida. Ele imediatamente chamou a polícia e eles vieram com todos os policiais disponíveis. Quando o primeiro policial chegou, ele não podia acreditar no que estava testemunhando. Como um cachorro pode ter notado isso? Ele disse a Eric que ele deveria estar muito feliz com um cão tão observador. No fundo Eric sabia que tinha feito asneira, deveria ter sido ele protegendo sua filha. Em poucos minutos, pelo menos mais uma dúzia de carros de polícia chegaram ao local. Eles imediatamente começaram a fazer perguntas para Eric e Amber. O casal estava em estado de choque, eles não tinham ideia da gravidade da situação até agora. O que os oficiais procuraram foi perturbador, com certeza. Mas o fato de já ter começado quando Amber estava grávida era ainda mais alarmante. Eles confiaram nas pessoas erradas. Mas por que Happy se recusou a deixar sua filha dormir sozinha? E o que Eric eventualmente descobriu que uma grande presença policial era necessária? Olá, seja bem-vindo a mais uma Top História. Tudo começou quando Amber finalmente estava grávida, ambos queriam isso há muito tempo. No entanto, havia algo que estava incomodando os dois, seu cachorro Happy. Eles estavam hesitantes sobre sua reação ao bebê. Amber tinha lido algumas histórias de terror de cães que não aceitavam outro membro da família, Amber e Eric esperavam que Happy aceitasse isso. Caso contrário, eles definitivamente levariam Happy para um abrigo. Então, um dia, quando Happy finalmente percebeu que Amber estava grávida, ela começou a latir para a barriga de Amber repetidamente. Happy não parecia feliz com a gravidez. Mas, ela começou a agir muito estranho. Amber ficou muito assustada com esse comportamento. Eles não conseguiam descobrir o que estava desencadeando esse comportamento. Happy se sentiu ameaçada ou havia algo errado com o bebê que ela podia sentir. Amber precisava obter respostas, e rápido antes que fosse tarde demais. Amber pediu a Eric para levar Happy ao veterinário. Eles tinham que ter certeza absoluta de que não havia nada acontecendo com ela antes que eles precisassem escolher entre o bebê ou o cachorro. Essa escolha não seria fácil, mas no fundo eles sabiam que, se tivessem que escolher, definitivamente escolheriam trazer Happy para um abrigo se ela não pudesse aceitar o bebê. Isso era para manter sua filha segura o tempo todo. No entanto, o veterinário não conseguiu trazer clareza. Ele fez alguns exames médicos para ver se o cachorro estava bem, não havia nada de errado. Ele disse a Eric que ela deve estar sentindo algo que estaria acontecendo com o bebê. Ele aconselhou Eric a levar Amber ao hospital para alguns exames. Quando Eric trouxe a notícia para Amber, ela começou a chorar. Ela sentiu que tudo estava errado, Happy provavelmente havia notado algo com o bebê. Amber reuniu toda a sua coragem para ligar para o médico. Ele disse a ela para ir imediatamente ao hospital. Amber ligou para sua amiga Rose, que estava lá com ela quase todos os dias, para levá-la. Ela estava ajudando durante a gravidez em casa. Rose apareceu em poucos minutos para ajudar sua amiga a chegar ao hospital. Ao chegar, a recepcionista disse que elas poderiam entrar. O médico fez alguns exames médicos elaborados para se certificar de que tudo está bem. O ultrassom, assim como os outros exames, não indicava nada de errado com Amber ou com o bebê. Eles ainda não obtiveram as respostas que procuravam. Quando eles chegaram em casa, Amber quebrou, e continuou chorando. Ela não queria escolher entre o filho e o cachorro. Rose a confortou e disse a Amber que ela estaria lá para eles, quando não pudessem estar em casa. Rose se tornaria sua babá, ela tinha muito tempo. Isso confortava Amber, sempre haveria alguém para ficar de olho em Happy. Algumas semanas depois, Amber finalmente deu à luz uma linda menina, Emma. Happy ainda agiu de forma estranha, mas um comportamento mais errático começou a acontecer. Nas primeiras semanas tudo parecia correr bem. Tanto Amber quanto Eric estavam em casa para cuidar de sua filhinha. Happy parecia ter se acalmado. Mas quando eles começaram a trabalhar, Rose ligou para eles com algumas notícias preocupantes. Ela disse a Amber que Happy se recusou a deixar Emma dormir sozinha. Happy não saia do lado dela. Amber estava totalmente perplexa. Quando ela disse a Eric, ele não pensou muito nisso. Happy estava apenas cuidando de Emma, ele achava lindo. Então um dia Rose ligou muito preocupada. Ela havia separado Happy de Emma e depois de voltar, ela foi atacada por Happy. Ela era definitivamente superprotetora. Eric sabia que Happy tinha que ser punida por esse comportamento. Com o coração pesado, ele voltou ao veterinário, e o médico deu a Eric uma escolha. Ele poderia levar Happy para um abrigo ou poderia descobrir por que Happy estava agindo assim, pois o veterinário sentiu que algo estava errado. Eric se ofendeu com um comentário que o veterinário fez, ele disse a Eric que eles provavelmente eram o problema. Happy não confiava neles para deixar Emma dormir sozinha. No entanto, Eric sabia no fundo que havia algo mais. Ele não poderia ser o problema, poderia? Por um tempo, eles decidiram observar Happy junto com Emma. A menina parecia amar o cachorro, e Happy definitivamente amava Emma, não podia dizer adeus a ela por ser superprotetora. O problema era que toda vez que Eric levava Emma para a cama ou Emma adormecia, Happy estava ao lado dela. Eric simplesmente aceitou a situação, até que um dia Rose ligou dizendo que havia sido mordida por Happy. Isso deu a Eric uma percepção repentina. Eric percebeu que Happy só reagia de maneira muito estranha quando Rose estava por perto. Happy estava calma quando ela não estava por perto. Rose deve ser o problema. Ele sabia. Ember disse a ele para se acalmar, mas ela se recusou a deixar Eric fazer qualquer coisa errática. E disse a Eric que Happy se recusou a deixar Emma dormir sozinha à noite também, então Rose não poderia ser o problema. Ela poderia? Ember teve uma ideia genial, disse a Eric para instalar algumas câmeras pela casa para ficar de olho em Happy e Emma. Isso definitivamente obteria mais algumas respostas. Eles podiam até ficar de olho em Rose durante o dia. Rose parecia hesitar sobre Eric instalar câmeras na casa. Ela perguntou se era necessário, e o que causou isso. Eric achou isso muito suspeito. Ele já não confiava nela e agora ela começou a fazer todas essas perguntas. Quando Eric revisou os primeiros dias de filmagem, nada parecia fora do comum. Happy ainda era muito protetora e estava constantemente de olho em Rose. Realmente começou a parecer que Happy não confiava nela. Eric queria confrontar Rose. Eric teve que fazer isso sem que Ember soubesse, afinal elas eram melhores amigas. Eric ficou muito bravo e gritou com Rose. O que você está fazendo com minha filha? Rose foi totalmente pega de surpresa. Ela assegurou a Eric que não tinha mais intenções. Rose disparou de volta para Eric, ela estava furiosa. Como ela poderia ter feito alguma coisa? Aquele cachorro estúpido se comportou assim desde que Ember estava grávida, e ela nem estava por perto durante a noite. Então Ember voltou para casa. Ember ficou muito brava com Eric por confrontar Rose assim, ela não podia acreditar que ele estava acusando sua melhor amiga de ser uma ameaça para Emma. Ember deu um ultimato a Eric, que descobrisse rapidamente ou se livrasse de Happy. Eric percebeu naquele exato momento que Rose havia dito algo que lhe daria todas as respostas de que precisava. Happy reagiu da mesma forma à noite. Ele nunca havia revisto as filmagens noturnas, mas agora ele definitivamente o fará. Eric iniciou o software, ele engasgou quando percebeu que todas as noites as gravações eram apagadas do disco rígido. Definitivamente havia algo muito estranho acontecendo aqui, mas o quê? Ele decidiu fazer um backup criptografado separado todos os dias para as gravações noturnas. Eric agora tinha certeza de que chegaria ao fundo disso. Happy provavelmente havia notado algo que nem ele nem Ember podiam sentir. No dia seguinte, Eric estava ansioso para assistir as filmagens, suas suspeitas logo foram confirmadas quando ele carregou as gravações. A filmagem do quarto do bebê foi perturbadora, ele viu algo entrando pela janela. Eric estava em choque completo, ele sentiu seu coração batendo em seu peito. Quando ele revisou as filmagens, ficou ainda mais chocado. Ele teve que chamar rapidamente a polícia antes que isso ficasse fora de controle. Eric explicou o que tinha visto. Eles lhe disseram que enviariam imediatamente todos os oficiais disponíveis para sua casa. Eric sabia que acabará de descobrir algo enorme, mas o que justificava uma presença policial tão grande? Eric chamou Ember para voltar para casa e, em poucos minutos, ouviu sirenes do lado de fora de sua casa. Os primeiros oficiais chegaram. Ember chegou em casa também, ela exigiu uma explicação, quando Eric mostrou a filmagem ela caiu de joelhos. Por quê? Um oficial disse a Ember e Eric que eles tinham que se orgulhar de seu cachorro por sentir isso. Eles revisaram as filmagens e imediatamente fizeram mais perguntas a Eric sobre a situação em casa. Ele explicou o comportamento e a reação do cachorro a Rose. Isso acionou o oficial. Onde ela está? Ele questionou. Eles queriam fazer algumas perguntas a ela. Ele lhes deu o número dela, mas ela não pôde ser contatada. Onde estava Rose? Eles pediram mais informações e Ember contou tudo o que eles queriam saber. Enquanto isso, Rappi estava no andar de cima com Emma. Quando os policiais entraram na sala, ela imediatamente correu até a parede e começou a latir para ela. Parecia que Rappi queria dizer algo aos oficiais. Havia algo escondido na parede. Eles usaram uma marreta para destruir a parede. Destruíram o muro sem sequer perguntar a Eric ou Ember. Havia um compartimento escondido atrás da parede. O que estava acontecendo aqui? Sem hesitar, tiraram tudo de lá, inclusive um cofre. Eles tiveram que conseguir um chaveiro seguro. Enquanto isso, outros oficiais estavam fazendo uma varredura na vida de Rose Sullivan. O que eles encontraram chocou Ember e Eric. Não havia Rose, ela não era localizável em um banco de dados, nem nunca foi registrada em nenhum lugar. Essa pessoa, quem quer que fosse, fabricou toda a sua vida. Ember ficou apavorada, ela conhecia sua melhor amiga há mais de 10 anos. Como isso podia estar acontecendo? O que havia no cofre? Eventualmente, um chaveiro de cofre chegou, e Happy continuou latindo para o cofre e também ficou de olho em Emma. Ela cheirou algo. Quando o trabalho finalmente foi feito, eles perceberam a gravidade da situação. Um monte de dinheiro, joias, documentos e passaportes foram encontrados dentro do cofre. Ao abrir um dos passaportes, os oficiais reconheceram a pessoa. Ember gritou, é Rose. Eles encontraram um esconderijo de Rose. O capitão da polícia veio até Ember. Ele disse a eles que eles estavam lidando com uma espiã internacional chamada Holly Madison. Ela era procurada em 17 países por espionagem. Ember ficou chocada. A razão pela qual ela se infiltrou na vida de Ember e Eric é que ele trabalhava como diretor de uma empresa e tinha acesso a toda a rede de segurança nacional. Holly provavelmente fora contratada por uma empresa rival para vazar segredos. À noite, ela limpou a filmagem e tentou quebrar o computador de Eric. Happy foi a única que notou algo sobre Holly. É por isso que ela tentou o seu melhor para proteger Emma de qualquer perigo que pudesse sentir. Happy tinha desvendado este caso. Os oficiais disseram a Eric que ele deveria estar muito orgulhoso de seu cachorro. Eventualmente, eles conseguiram pegar Holly tentando deixar o país. Ela havia notado a presença da polícia na casa e não ia ser pega. Mas assim que foi presa, ela confessou tudo. Happy salvou o dia. Ela e Emma cresceram como melhores amigas. Emma finalmente aprendeu toda a história de seus pais. Ela e Happy eram inseparáveis desde então, Happy nunca parou de cuidar de Emma. Eric e Ember tentaram ser mais cuidadosos com quem deixavam entrar em sua casa. Se eles cometessem um erro novamente, pelo menos eles tinham Happy para cuidar deles. E assim, chegamos ao final da top história de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente a sua opinião. Ative o sininho para não perder a próxima top história. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.